O balanço geral No bairro Turmalina, em governador Valadares, um rapaz de 20 anos foi preso durante uma operação para combater o conflito entre gangues Duas armas de fogo, munições, entre outros materiais foram apreendidas Segundo a polícia, ele é considerado o principal suspeito de um homicídio ocorrido em julho deste ano A sargento Renata Rodrigues atendeu essa ocorrência e ela conta detalhes Põe ela para falar aí, Bebeano Durante a operação no bairro Turmalina, a gente conseguiu fazer a abordagem ao indivíduo E com ele a gente fez a apreensão de duas armas de fogo Esse indivíduo, ele está envolvido em diversos crimes no bairro Turmalina Dentre eles, disparo de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas, pós de arma de fogo E hoje a gente conseguiu fazer a prisão dele e a apreensão das armas Ele é o principal suspeito de ser o autor do homicídio e hoje a gente conseguiu fazer a prisão dele Vamos continuar naquela área e em outras áreas que puder, que estiver precisando também A gente está aqui para garantir a segurança das pessoas de bem E aí